Daqui a pouco a gente vai detalhar esse assunto, essa notícia da visita dos ministros do governo Lula em Araraquara. Dois ministros estiveram ontem aqui na cidade de Araraquara, visitaram pontos que foram fortemente atingidos pelo temporal. O Jader Filho, que é do Ministério das Cidades, e o Valdês Góes, que é o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Agora parece que eles não foram na Manoel de Abreu, pelo menos a informação que eu estou recebendo, e até em forma de questionamento, é porque eles não foram na Manoel de Abreu. A Manoel de Abreu não fez parte dos pontos críticos em dias de chuva em Araraquara. É verdade que a Manoel de Abreu não está interditada, não é, neste momento, um dos pontos de prioridade da gestão Edinho Silva, porque tem outros locais que já foram engolidos, né, já foram arrastados pelas águas, como é a 36, como é um outro ponto lá do Parque São Paulo, em que metade da via Ernesto já foi levada pelo temporal, ao risco da erosão chegar às residências. Mas, talvez, a Manoel de Abreu, neste momento, tivesse sido um ponto importante também para ter sido apresentado pelo governo Edinho aos ministros. Então, a gente pode até questionar, viu, Lucas, a gestão Edinho, se, de repente, nesse pacote que foi discutido com os ministros, a Manoel de Abreu também não estava inserida, porque, de repente, eles não foram, mas receberam a informação do prefeito de Araraquara que aquele ponto ali precisa de investimento, porque também não dá para deixar a Manoel de Abreu alagando daquela forma que vimos aqui nas imagens, se o William até conseguir recuperar as imagens pode exibi-las, viu, William? Porque é um risco muito grande, Ernesto, para esses moradores de Araraquara e de Américo que precisam se deslocar todos os dias, seja a trabalho, seja para qualquer tipo de compromisso, tanto em Américo como aqui em Araraquara. Eu acompanhei a movimentação dessa comitiva e eu tenho a impressão que eles focaram exatamente onde teve desastres físicos mesmo, onde ficou marca, tipo, despencou ponte, abriu buraco. Eu acho que a ênfase foi em cima disso. A do Parque São Paulo, inclusive, é um total absurdo, porque imagina um cidadão que paga impostos, tem ali a sua casinha, conquistada com muito suor, com muita batalha, de repente você vê aquilo vir comendo à frente da sua casa e a sua casa poder desabar apenas como se fosse um castelo de cartas de baralho. Coisa completamente inaceitável. Agora, já foi publicado no Diário Oficial da União Estado de Calamidade para Araraquara, isso é positivo porque vai agilizar uma série de coisas. Eu fiz alguns levantamentos, Chico, parece que o prefeito está tentando conseguir verba não só para essas partes que desabaram, mas para problemas que vêm incomodando a Araraquarense há décadas, como, por exemplo, aquela situação embaixo do TCI, que volta e meia aquilo aflora e já foi motivo de várias reportagens, o pessoal desceu, parece uma catacumba, a gente tem medo que aquilo um dia seja todo levado por uma chuva e que cause um desastre monstruoso. Parece que ele está tentando levantar aproximadamente 50 milhões de reais junto ao governo federal para conseguir, inclusive, incluir aquilo nas obras. Agora, por enquanto é tudo muito bonito, na teoria, eu acho até que é muito positivo que ele tente fazer esse tipo de coisa, mas a gente quer algumas coisas práticas e rapidamente. Tem algumas coisas como, por exemplo, a Ponte da 36, ela não pode ser um sonho e virar uma segunda Ponte dos Machados. Ela tem que ser uma coisa que seja executada rapidamente porque isso está tendo um impacto econômico fortíssimo na cidade. A gente vai debater o assunto em detalhes daqui a pouco, mas o Marcelo Bonholli quer se manifestar, pois não, Bonholli? Não, só trazer a informação, Chico, que ontem a comitiva dos ministros teve que ir embora mais cedo de Araraquara. A planejamento vai ficar aqui por um período ainda maior, mas eles tiveram que ir embora mais cedo porque roubaram todas as lâmpadas balizadoras do aeroporto aqui de Araraquara. Mas roubaram durante o período de ontem ou foi anterior à chegada dos ministros? Foi anterior à chegada deles, as lâmpadas foram levadas embora, não se sabe como isso aconteceu, mas eles tiveram que decolar antes do anoitecer porque não tinha as lâmpadas balizadoras para poder fazer a decolagem e muito menos um pouso aqui na cidade se fosse um avião, um outro avião necessário. Então é uma situação, inclusive, que chama atenção, que a gente tem que cobrar aqui porque o aeroporto foi terceirizado, né? E a situação ali, em vez de melhorar, só piorou. É, se roubaram as lâmpadas balizadoras, Luiz, isso claro que não oferece segurança nenhuma para decolagem ou para pouso, como já apontou o Marcelo Bonioli, à noite ou até mesmo durante o dia com tempo fechado, um temporal. Então por que que o aeroporto não repôs essas lâmpadas? Porque são equipamentos indispensáveis no aeroporto. Então, é vergonhoso que Araraquara tem que passar por isso no momento de visita de ministros de Estado. Não, não só, né? Eu acho até, viu, Bonioli, a gente tem que apurar melhor isso porque há alguns meses nós até trouxemos esse fato aqui. Esse material não havia sido roubado, furtado do local. Havia sido retirado pela empresa que estava assumindo. Eu até fiz a crítica e depois veio alguma resposta dizendo olha, não se retirou para abandonar, se retirou para trocar, trazer um equipamento mais moderno. Mas isso já faz alguns meses. Então eu só acho que a gente precisa apurar melhor se foi realmente... Ou depois da troca já teve outro roubo desses equipamentos. Acho que vão apurar melhor isso porque não é uma situação que começou ontem realmente. Mas eu sinceramente acho essa cobrança, Chico, por que que não foram na Manoel de Abreu? foi absolutamente descabida, sem nenhum tipo de fundamentação. Porque posso também dizer, por que que não foram na Vaz Filho? Porque a Vaz Filho também... A presença dos ministros do governo é justamente no momento de situações emergenciais, como é a 36. Caiu uma ponte, a família foi engolida. Tem uma cratera no Parque São Paulo que pode engolir casas. Esse é o objetivo. E no pacote total apresentado pelo prefeito, como o Ernesto lembrou, há obras na proporção de 50 milhões de reais. Vai vir todo esse dinheiro? Não acredito que virá tudo. Mas evidentemente que a presença dos ministros aqui traz um foco importante, coloca na pauta federal a situação de Araraquara. Assim como veio também uma comitiva de São Carlos para abordar os ministros aqui em Araraquara, porque São Carlos também tem problemas gravíssimos. Teve pontos que caíram, tem interdições de mais de 10 pontos. A situação de São Carlos não é melhor do que a de Araraquara. Então realmente há emergências. Eu acho importante que os governos estejam atentos. Assim como o governo de São Paulo recebeu o prefeito e sua comitiva. Na quarta-feira, uma comitiva federal, e diga-se de passagem, no dia da posse dos ministros, o Valdez Góes e o Jader Filho, tomaram posse, fizeram a troca, a transmissão de cargo, ontem pela manhã. E acho que o primeiro compromisso oficial fora de Brasília foi justamente essa visita para Araraquara, e isso é extremamente importante. Ô Fernando, agora o Ernesto até pontuou que já foi publicada em diário oficial a situação, o estado de emergência de Araraquara. E claro que isso é importante para o município, para a gestão do Edinho, porque desburocratiza a liberação de recursos. Na sua análise, fazendo uma avaliação, você não acha que demorou para que essa publicação ocorresse? Porque o fato aconteceu, a tragédia na quarta-feira à noite. Na quinta, o prefeito participou aqui do programa e disse, ó, estamos já decretando o estado de emergência. É claro que tem aqueles trâmites burocráticos, mas numa situação como essa, talvez se tivesse publicado na segunda-feira, e isso já teria até agilizado, talvez, a liberação de recursos. É, eu não entendi, Chico. Eu fico aqui pensando o seguinte, quando o prefeito disse aqui, eu imaginei que isso fosse acontecer praticamente no mesmo dia. Se eu não me engano aqui, quando o prefeito aqui esteve, ele disse, estou decretando o estado de emergência. Eu acho que tem nível municipal, estadual e federal. Eu acredito também nessa sequência aí. É, mas eu acho que precisa de avaliação da defesa civil. É o que o Ernesto disse, o município pode decretar, do ponto municipal, para remanejar o orçamento e tal, para você receber suporte emergencial. Mas aguarda análise de outros. Você precisa do aval da defesa civil, dizendo, não, realmente a situação é crítica. Então, a defesa civil do estado, a defesa civil federal, o órgão correspondente... A visita dessas autoridades serve como aval da defesa civil. É isso, Ernesto. Por isso foi publicado ontem mesmo. Tanto é que se você observar, o ministro da integração regional estava com o colete da defesa civil. De repente, ele vem imbuído dessa autoridade para poder dar essa certificação. Mas com relação à situação de ajuda, eu vejo agilidade. Eu vejo, no mesmo dia que tivemos esses problemas, naquela mesma entrevista do Edinho aqui, ele disse que já havia conversado com membros do governo de São Paulo e também no nível federal, e isso tinha se dado de uma maneira bastante satisfatória. Vimos o prefeito indo para São Paulo, conversando com autoridades, recebendo o que eu acho que é extremamente importante no momento que estamos vivendo, esse retorno positivo com relação à situação, tentar resolver a situação. E vimos ontem essa comitiva federal estando aqui em Araraquara. E da mesma maneira que o Boanho cobrou estar em outro local, se cobrou também porque não foram para São Carlos. Ou seja, nós tivemos muitos problemas. A chuva trouxe muitos estragos, e não somente aqui para Araraquara. Mas eu vejo realmente já um encaminhamento para a solução desse problema.